Bom pessoal, hoje aqui eu vou fazer um método de substituição de caixa no apiário, vocês podem ser no apiário seu, uma caixa dá problema e você tem que fazer a troca, então eu vou ensinar vocês a fazer com o manejo, tranquilo, rápido, sem você matar a beira, sem ficar aqui, o seu enxão, a caixa está aqui e nós temos a outra caixa vazia lá. O primeiro passo aqui vai ser o seguinte, eu vou pegar essa caixa aqui, vai ser substituída, vou pegar essa caixa que vai ser substituída, e aí, vou trazer ela aqui pessoal, vou deixar ela aqui, e depois eu vou organizar esse passo aqui, vou vir com a outra caixa, que vai ser, vai substituir essa palmeira, vou colocar ela daqui daqui, vocês estão vendo que eu acho. Aqui ó, tá certo lá né, agora aqui a gente vai fazer o que? O método da rampa, ó. Tem que ficar alinhada, só tem que ficar alinhada a caixa, então ela pensa um pouquinho pra lá, o que que nós vamos fazer? Vou colocar um pauzinho ali ó, alinhar ela, ó, deixei alinhada a caixa aqui ó, sistema rampa, certo? O que que vocês vão fazer aí? Vai pegar e começar a fazer o manejo, tá? O manejo aqui, errado e seguro. Por exemplo pessoal, se eu precisasse fazer aqui o manejo de, de querer tirar o quadro, cortar, o que que eu poderia fazer, achar um quadro aqui de cria, certo? Eu poderia achar um quadro aqui de cria ó, pra vocês verem o que acontece, ó. Vira, ó, feio demais o negócio aqui ó, quando tem, ó, todo puxado, não tem cria aqui, mas eu vou levar pra casa. Se fosse, por exemplo, o sábio tá tudo, tudo ruim, torto, é, vocês tem que pegar, ó, aqui tem cria aberto e cria fechado. Então eu poderia colocar esse quadro aqui ó, e a suposição, vamos dizer que o quadro lá tá tudo, tudo sujo, torto ali, os quadros não veem. Aí você trabalharia, trabalharia da seguinte forma aqui, como vocês virem manejar as abelhas, tocando as abelhas, né? Vamos tirar essas folhas aqui ó, vocês virem com o fumegador aqui atrás ó, vocês virem com o fumegador atrás e fazer sempre aqui na parte de trás. Pra quê? Fazer com que as abelhas, as abelhas caminhem pra outra caixa, porque lá, não dei elas lá pra outra caixa. Filma lá aí as abelhas indo lá pra outra caixa, entendeu o que eu tô falando aqui ó, vocês virem atrás, já tá tudo torto, os quadros, eu não tenho como tirar quadros, se eu tirar vai sujar de mel, vai matar as abelhas. Então aqui ó, você vai trabalhando aqui ó, o mega aqui atrás, automaticamente as abelhas já vai ir entrando. Ah, mas a rainha não tá lá na caixa. Não tem problema, tem um quadro de cria lá, depois vocês vão passar na rainha. Tá? Provavelmente a rainha já passa aqui junto, tá? Ou, nesse caso eu tô com um sobreninha nessa caixa ó, deixa eu manter o sobreninha. Tô com o sobreninha, o cabelo da rainha pode estar aqui, né? Mas esse maneiro você pode fazer tranquilo, se a rainha tiver aqui, ela vai ir para o outro local, tá? Ó, com calma, juntou um monte de abelha, ó, juntou bastante abelha aqui. Juntou bastante abelha aqui ó, você chega com a fumaça. Vai lá, fumaça aqui. Esse manejo pessoal, vocês tem que ter um pouco, esse manejo aqui, vocês precisam fazer eles com mais tempo, tá? Aqui o sol já tá se pondo, eu não tô com tempo pra fazer esse manejo explicadinho pra vocês, tá? Mas, se vocês fazerem isso, fumegar aqui na parte de trás, fez o estilo rampa na caixa, vocês podem ver que as abelhas vai, ó, filmam a caixa lá dentro, dá pra ver já o tanto de abelha que entrou. Só nesse, um momentinho rapidinho aqui que a gente fez. Então, pra vocês verem as abelhas vão, tá? É só fazer esse processo. Aí que vocês vão tirar os quadros depois, na maior facilidade e tranquilidade. Se a carro tivesse virada pra lá, esse esquadro aqui pertenceria a essa parte. Então, a gente vai colocar aqui na sequência correta. Então, vamos lá. Esse quadro aqui, ó. Esse quadro aqui seria o primeiro aqui, ó. Certo? Então, vou colocar aí lá, ó. A frente dele tá pra lá. Então, a frente, ó. Sempre manter a ordem, pessoal. Isso é bem importante, tá? É... Aqui, ó. Por exemplo, se estiver sujo, você já pode fazer a limpeza. Filma aí o modelo aqui de... Ó, ó o modelo aqui que eu fiz aqui pra fazer a limpeza, ó. Se esco... Aqui o negócio é... A gente improvisa. Tá? Esse outro aqui, ó. Frente. Ó lá, ó. Esquadrão bonito de clientes aí. Tá? Os aí, os aí... Meu cunhado, pessoal. Tô passando as férias aí. Tô fazendo uma abelha. E aqui eu tô passando as técnicas pra ele. Pra aprender. Saber aí dar valor nessas bichinhas que é... São muito importantes aí pra natureza, pra nossa vida, né? As abelhas. Então, sempre fazer a limpeza. Quando você estiver fazendo a manutenção, você já faz a limpeza. Pessoal, porque eu tô trocando de caixa aqui, ó. Uma... Que eu vou precisar fazer a limpeza novamente do apiário. Tá? Eu vou precisar fazer a limpeza agora na intensa do apiário. E... Eu preciso fechar a caixa. Só que essa caixa, ela abriu muito. E tem muito buraco. Então, se eu fechar ela... Por exemplo, se eu fechasse ela hoje à noite. E amanhã, quando eu viesse fazer a manutenção de manhãzinha. E as abelhas iam sair todinho. E ia começar a atacar. Morreu um monte de abelhas. Então, é por isso que eu já tô fazendo, antecipando aqui já. Faz a limpeza. Colocou aqui, ó. Já vou fazer... Já vou tirar um excesso. Caiu lá dentro. A gente pega. Não tem problema. Isso aí vai acontecer mesmo. Tá aí um excesso ali dentro. Então, eu vou pegar ele. Vou colocar aqui. A última daqui, ó. Desse lado. Que é a que tá com o Nectar Pollen. Tá muito forte isso, ó. Já vou colocar aqui. Agora eu vou trabalhar com essas. Quer a primeira ali? Essa é a primeira aqui. Pode ver que eu não tô chacoalhando. Olha, pessoal. A abelha tá tranquila por estar fazendo esse manejo, tá? Usei o fumegador que é lor. Não tô usando mais agora. Outra coisa muito importante que eu tava falando aqui pro... É... Pro Isaías aqui. É... O apicultor, o apicultor, o que que tem que acontecer? O apicultor tem que entender o seguinte. Você tem que começar a manejar as abelhas com carinho, com cuidado. Pra você não fazer um trabalho de ficar muito batendo na caixa, dando soco, que isso vai estressar as abelhas. Você pode ver, se você trabalhar aqui na manha aqui, ó. Sossegado, tranquilinho, sem bater na caixa, as abelhas começam a se acalmar. Isso é da natureza, entendeu? Se ela não se sente agredida, ela vai ficar tranquila. O barulho chama a atenção das abelhas, né? Tem muito barulho. Então o que que você tem que fazer? Você fica na calma, tranquilidade, ó. Tô fazendo a limpeza aqui. Se não bater na caixa, elas ficam tranquilinhas. Agora, ó. Filma aqui que eu vou dar uma batidinha só pra eles verem, ó. Você bate na caixa aqui, ó. Ó. Ó como é que elas começam a voar. É isso que eu falo. Esse é o... É o timing pra vocês, pessoal. Vou pegar as abelhas aqui, ó. Puxei lá, ó. Limpei um pouquinho onde tá lá. Puxei. Quadrinho virado pra cá, ó. Vou colocar eles na caixa sem bater pra elas não voarem. Outra coisa aqui, ó. Outra coisa que vocês vão fazer. Por exemplo, você pegar o quadro aqui, ó. Filma esse quadro aqui, Zé. Ó. Esse quadro. Se eu pegar ele aqui e eu fazer isso aqui, ó. Sacudir ele aqui. Viram alvoroço de abelha aqui. As abelhas voam. Então, isso também é só outra coisa que estressa. Estressa a abelha e você incentiva ela a atacar. Então tem que tomar cuidado. Porque esses manejos, assim, entendeu? Veio de chacoalhar quadro no... Aí, você trabalhar sem chacoalhar. Precisa chacoalhar o quadro, né? Às vezes... Ou se você fosse chacoalhar o quadro, como que você faz, ó. O quadro tá aqui, você pega ele, leva ele dentro da caixa lá. Ou num espacinho dentro da caixa lá. E chacoalha ele lá dentro da caixa lá. Pra tirar o maior excesso das abelhas. Aqui, pessoal, ó. Aí, você vem no final da caixa. Já ensinei em vários vídeos isso aí, tá? Joga um pouquinho pra lá, joga um pouquinho pra cá. Pra manter o espaço abelha aqui, ó. Manteu o espaço abelha. Senão, elas... Elas propolisam aqui pra tirar. Dá um trabalho. Aqui, sobrou a abelha nessa caixa. Certo? Agora, você pode... Você poderia vir aqui com... Você poderia vir aqui com o fumegador. E... Esfumegar aqui, ó. Por exemplo, você quer que as abelhas sobem, hein. Vai lá pra outra caixa, né? Você pode vir com o fumegador? Ah, mas eu não quero ir com o fumegador. Então, beleza. Tem que ir com o fumegador. Qual que é o outro procedimento que você pode fazer? Ó, tá cheio de abelha aqui, né? Você pode pegar... Pegar as abelhas. Levar pra cá, pra caixa. Ah, aqui tem um monte de abelha, ó. Ah, então eu quero pegar essas abelhas aqui e jogar lá pra caixa. Isso aqui você pode fazer também, ó. Ó. Ó o tanto de abelha que foi. Entendeu? Existem várias técnicas aí que você pode estar utilizando. Ah, mas eu tenho medo de pegar as abelhas, matar ela. Eu não sei se a rainha vai... Se a rainha tá aqui. Ah, então você não consegue identificar a rainha? Então vai no outro processo. Vai no processo do fumegador. Ah, mas eu não... Eu não consigo fazer dessa forma. Então como é que eu... Qual a outra forma que eu posso fazer? Você pode pegar a caixa. Ó, tá lotada de abelha, ó. Ó, tem várias abelhas aqui na beirada, né? Vou dar uma limpadinha aqui, ó. Ah, mas eu tô com medo de matar elas lá pegando na mão. Então, ó. Você vem aqui, ó. Tem várias abelhas aqui, ó. Você pode pegar, ó. Essas caindo ali na caixa. Ah, desse lado também tem. Então, ó. Tá derrubando elas aqui, ó. Devagarzinho. Passa-luva, ó. Ah, derrubei aqui. Aí você fala, mas... Aqui eu não vou conseguir derrubar desse lado, né? Ou... Aqui tem um outro lado. Ah, tô aqui. Tem bastante abelha. Você pode pegar e passar a mão aqui também. Não. Pode passar a mão aqui. É outra forma de você fazer isso. Deixa eu só dar uma limpadinha dela aqui. Vamos pegar. Vamos entrar em sua abelha. Pode virar a caixa. Ó. E sem bater a caixa. Só sacudir aqui, ó. Ó, Zé. Só sacudindo, tá? Sem bater a caixa. Só que aqui, pessoal, ó. Quando vocês fazem isso, o que vocês estão dando cuidado? Movimentação. E olha pra vocês ver o que eu falo. Quando vocês sacudem aqui, ó, tanto de abelha que vocês, no moral. Olha só pra vocês ver como é que funciona. Entendeu? Então, existe essas técnicas? Existe. Só que aí você tem que escolher a forma que você acha mais adequada pro seu trabalho. A forma que você vai querer estressar menos as abelhas. Tá? Talvez. Talvez é melhor você pegar e chegar num processo aqui. Pegar elas. Empurrar elas devagarzinho aqui pra caixa, ó. Empurrar elas devagarzinho. Do que você pegar e sacudir a caixa pra voar um monte de abelha e atrapalhar seu processo. Vai dar certo? Pelo, ó. Desculpa. Saiu bastante abelha. Certo? Mas, é... Enfezou muitas abelhas. As abelhas voou, vem querer perdoar. Então, tudo isso aí você tem que colocar na avaliação. Se na sua avaliação isso for positivo, excelente. Ótima temperatura pra você. Se você ver que na avaliação, cara, não, vou sair. Na hora que eu fui embora, um monte de abelhas foi me seguindo. É, atrapalhou. Matei abelhas. Então, é um bom momento pra você avaliar. Colocar outras técnicas aí no seu manejo. Beleza? Aqui agora, a gente vai parar o trabalho. Vou só colocar o sobreninho novamente aqui. No local dessa caixa. Eu vou destinar ela pra outro local. E eu estou fazendo um trabalho de vídeos aí. Que vai ser pra ensinar o método palmer. E nessa caixa aqui, eu vou colocar um núcleo pra estar fazendo o método palmer. Já levei em outra colmeia lá. É... Um cachilho. Feito o método de Muller ou Miller. Não sei como é que fala. Tá, cortei ele lá. Tá lá já. As abelhas estão puxando. Quando puxar e fazer a postura. Vou estar fazendo pra cá. Colocando o núcleo aqui. E fazendo o trabalho aqui. Palmer. Vai ser um passo a passo. Tá? O enxame top de linha. Muito forte o enxame. Vocês podem ver que são as abelhas bem cuidadas. Filma lá o... O sobreninho lá também. Eu uso isso. Sobreninho também. Pra ver que tem abelhas lá em cima. Então assim. Tá show de bola aqui. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho. Para estar recebendo as novas notificações. Se você quiser dar um apoio pro canal. Vou estar deixando um pix aqui em cima. Você pode fazer a doação aí de um real. Cinquenta centavos. Dois reais. Pra estar incentivando aí o canal. E ajudando aí eu. Estar levando conhecimento pra mais pessoas. Se você não tiver condições de fazer a doação. Fique tranquilo também. Busque o aprendizado, tá? O canal tá livre aqui pra você aprender. Valeu. Um abraço. Fique com Deus.